Olá, meus amores, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra fazer mais um vídeo pra vocês e hoje é mais um vídeo de amor doce. No episódio de hoje, nós vamos aqui continuar procurando o anel da Rosália, tentar encontrar o anel e também nós vamos ver aqui o que vai acontecer, como é que o Nathaniel tá, porque tá se sentindo um pouco mal. E eu vi que a gente tinha que encontrar o Cachiel pra ver se tinha um objetivo. Até agora a gente não pegou objetivo nenhum, então eu vou continuar voltando lá pro pátio, que é onde mais ou menos ele tá, pra ver se a gente acha, tá? E é isso, amores, eu espero muito que vocês gostem. Se você é uma docete, dá um joinha aqui. Se você é um dos meus amores, também dá um joinha. E se você ainda não tá inscrito no canal, se inscreve pra ficar ligadinho em todas as novidades que vêm por aí, tá bom? Então, bora lá pra mais um episódio de amor doce. Vamos lá, vamos aqui. Se você encontrar um anel, me avise, por favor. Tá bom, vamos ver aqui. Ué, o que que é isso? Tem alguma coisa aqui, né? Não sei o que que é isso não. Eu, hein? Acho que deve ser porque clicou no coração. Vamos pra cá. A Rosália perdeu um anel. O presente do livro. Se você encontrar por aqui, me avise, tá bom. O que? Mas como ela pode ter perdido o anel? Ele pagou uma fortuna. Dito pelo senhor que perde o bloco de notas a cada cinco minutos. Se você encontrar um anel, me avise, por favor. Vamos ver, eu quero clicar aqui. O que que é isso? Não tem nada ali. O objeto... Não! Anel de Rosália em ouro, branco e diamante foi colocado em seu estoque. Como que eu encontrei o anel? Não, não. Será que o bloco de notas ali do coisa também tá aqui? Do coisinho? Eu vou colocar assim? Eu não pensei. Eu não pensei. Eu achei que aquilo ali era o... Nossa senhora! É um anel invisível! É um anel invisível. Nunca quero encontrar. Nunca. Vamos ter que encontrar a Rosália. Eu vou começar a passar a mão assim na tela, ó. Ó, assim. Pra ver se a gente acha, porque nunca... Você encontrou? Sim, encontrei. Muito... Muitíssimo obrigada. Eu peço desculpas, mas acho que agora eu tenho que correr pra ver o Lee. Ela saiu correndo. Que bonitinha. Objetivo completo. Anel da Rosália devolva... Encontrou o anel da Rosália e devolva pra ela. Eu vou aqui, ó. Ó, 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 ó. Arrastando aqui pra ver se a gente acha alguma coisa. Porque... Sei lá, né? Um dia sem a Embry. Que tranquilidade. Hum, será que o Lee e a Rosa estão juntos agora? Oi, Lumidio. Espera, eu estava te procurando. Ai, que cacetada. Oi. Tudo bem. Tudo está bem agora entre o Lee. Obrigada e graças a vocês. De nada! Estou feliz por vocês dois. Para te agradecer, eu posso te presentear com uma foto do rabato que você prefere. Uma foto! Yay! Eu tirava fotos deles escondidas aqui na escola pra vender pra outros garotos. Mas eu parei. Ok, é meio estranho. Eu só tenho uma de cada. Qual você quer? Óbvio que eu quero a foto do Nathaniel. Ah, então o Nathaniel é seu tipo. Pronto, aqui está. Ele estava revisando para as provas e parecia um pouco cansado. Ver a imagem do final. Oh, Nathaniel! Chris, que lindo! Que lindo! Ele conseguiu costular assim, revisando. Eu me pergunto porque ele sempre quer se superar nas aulas. Ah, ele é legal. Ah, eu posso te dar algo mais. Eu tenho mais umas roupas que o Lee me costurou, mas não dão em mim. Acho que servem para você. Você ganhou o vestido de Rosália. Encontre um do seu guarda-roupa. Poxa, muito obrigada, viu? Fazer o bem. Fazer o bem ajuda. Parabéns! Você terminou o episódio 6! Até breve! Que legal! Terminamos o episódio 6, amores. Não acredito. É, é. Próximo episódio. Festa do pijama. Pijama. A Melody organiza uma festa... Melody. MC Melody. Organiza uma festa do pijama de última hora. Vamos começar. Vamos começar. Primeiro eu quero ir no meu AP e eu quero ver o vestido que a Rosália deu. Cadê o vestido de Rosália? Ah, vestidos. Aqui. É esse daqui? Não é o vestido que ela estava usando? Ó, acho que é o vestido que ela estava usando, né? Então, é. Igual. Mas eu gostei, gostei. Tá bom. Tá bom, tá bom. Então, vamos lá pra mais um episódio de Amor Doce, um episódio novo. Bora lá. Vamos começar o episódio 7. Aê, festa do pijama. Oi, Lumidio. Eu gostaria de fazer algo contigo. Oi, o que houve? Eu conversei com a Rosa e as coisas voltaram ao normal. Ela não está mais zangada comigo e estamos juntos novamente. Legal, estou feliz por você. Obrigada pela sua ajuda. Eu nunca conseguiria sozinho. Não vamos nos ver por um tempo, a não ser na loja de roupas. Por isso, te desejo bom dia. Que legal. Deixa eu abaixar o som ambiente aqui um pouquinho. Pronto. Obrigada, pra você também. Aê, ele foi embora. Oi, Lumidio. Olá, Rosália. Está tudo bem de novo entre você e o Lee? Sim, está tudo bem. Melhor agora. Ele até prometeu ser mais atencioso comigo. Que bom. Tenha um bom dia. Obrigada, você também. Ela parece de bom humor. Que bom, viu? Ter feito algo bom foi legal. Eu vou começar... Agora que eu aprendi que eu tenho que olhar nos cantinhos minúsculos. Eu vou clicar em todos. Aqui, tipo... Tipo, aqui parece que tem alguma coisa. Mas parece sala de aula, né? Então... Eu acho que é porque é a porta daqui, né? Então vamos pra sala de aula. Poxa, Melody. Parece estar chateada. Oi, Lumidio. Oi, Melody. Está tudo bem? Não. Muito. Sabe, hoje... Não muito. Não muito. O que é isso? Não sei falar. Não muito. Hoje é meu aniversário. Ah, parabéns. Obrigada. Mas não é só isso. O que aconteceu? Eu não fiz nada para uma festinha. Achando que eu não ia conseguir organizar. Só que meus pais não vão estar em casa de noite. E como terei a casa só pra mim, eu ia adorar fazer uma festa do pijama. Uma festa do pijama parece ser bem legal. Por que você não pode fazer? Não é muito bom convidar pro último momento. Eu tenho medo de que ninguém apareça. Se você não perguntar, pode ter certeza que ninguém vai enviar. Oh, vou falar assim. Não se preocupe. Eu tenho certeza que ninguém vai se chatear, mesmo se você avisar muito tarde. É, vamos lá. Você acha mesmo? Eu preciso andar rápido e avisar todo mundo, então. Você quer ajudar a entregar os convites para as meninas? Vai ser mais rápido. Sim, claro. Muito obrigada. Tenho, então, um convite pra você e outro para a Kim, a Bia, a Iris, a Rosalha e a Violet. Eu proponho que cada uma de nós siga um caminho diferente para se encontrarmos todo mundo. Ela me deu três convites, inclusive o meu, e guardou os outros. Você não vai convidar a Peggy? Peggy ficou muito feliz com a tristeza do Nathaniel quando as provas foram roubadas. Eu fiquei chateada com ela depois disso. Ah, é verdade. Eu queria escrever... Ela queria escrever um artigo sobre ele. Não comente nada com ela. Está bem? Eu não estou com vontade de ver Peggy bisbilhotando na minha casa. Claro, não se preocupe. Eu não direi nada. Obrigada. Avise-me assim que tiver entregue todos os convites. Ok. Então, eu preciso entregar o convite para as duas meninas. E volte para ver a Melody. Quais são as meninas mesmo, hein? Meus objetivos. Entregue os convites... Não sei. Não lembro o nome delas. Já esqueci. A memória está boa. Já sei. Já sei, já sei, já sei. Olá, Alisandre. Olá, Lamide. Você está procurando algo? Dessa vez não. Estou ajudando a Melody a organizar o aniversário dela. E, amores, meu olho está lacrimejando. Então, não reparem que eu vou ficar assim algumas horas, tá? Não sei por que que está. Não sei o que que eu fiz. Deve ter enfiado alguma coisa no olho. Aí, o treco está assim. Eu nem lembrei que era hoje. Você realmente não tem nenhuma memória, pobrezinha. Nem eu. Ela nem tinha comentado comigo. Pensando bem, não faz muito tempo que você chegou aqui na escola. Terminar a conversa. Verdade. Vamos aqui. Vamos procurar. Vamos para o corredor. Ah, aqui está a Rosália. Melody está festejando seu aniversário hoje à noite. Você pode vir? Ah, ela já me entregou o convite. Felizmente, o Lee tem algo para fazer também. Se não, me sentia culpada em abandoná-la essa noite. Ok, ainda bem. Que bom. Que bom. Que bom. Opa. Vamos voltar. Voltar. Vamos para cá. Olá, a Melody foi festejando o aniversário dela. Você pode ir? Ah, não. Você vai também? Se eu soubesse... Ah, ela comentou com você. Então, ela acabou de me entregar o convite. Estou agora pensando se devolvo ou não. Se você não está afim de ir, não vá. Não vou te obrigar. Pode ter certeza. Não, eu vou. Quem sabe eu descubro algo sobre você. Vá sonhando. Ai, que chatinha ela, hein? Vamos para o pátio. Ai, Kim. Você tem algo previsto para hoje à noite? A Melody está festejando o seu aniversário e você foi convidada. Melody? Ah, já sei quem é. Não. Obrigada. Tenho um compromisso para esta noite. Parecia importante para ela. Você não pode cancelar? Não. Não é o tipo de coisa que podemos cancelar. Entende o que eu quero dizer? Bom, fique com o convite assim mesmo, se mudar de ideia. Não precisa... Não precisa. Eu realmente não posso. Sinto muito para a Melody. Ai, que saco. Poxa. Oi, Vala. Você tem algo para hoje à noite? Não. Eu não me lembro bem. Por quê? É o aniversário da Melody. Você está convidada. Hoje é o aniversário dela? Não sabia. Você pode vir, então? Vou, vou sim. Aê! Conseguimos, amores! Legal. Tome aqui o seu convite. Entreguei o convite da Melody. Pronto. Você tem algo para fazer hoje à noite? Você é mó curioso. Não é da sua conta. Vá uma dica. Um anço pessoal. Não me ajuda muito. Que legal. Vamos para cá. Você está sabendo do aniversário da Melody hoje? Sim, para esse tipo de coisa eu confesso ter uma boa memória. Eu também. Mas como não sabia, não tinha como adiviar. Vou falar isso daqui. Eu também não. Mas a data do seu nascimento é anotada no repertório dos representantes de sala. Eu não sei se você sabe, mas ela representa uma sala. Sim, eu acho que ela falou sobre isso. Tá. Encontramos. Terminaram a conversa. Vamos para lá. Me diga uma coisa. O quê? O poema para Rosa era realmente bonito. Eu fico me perguntando como devem ser as canções dele. Eu gostaria que você falasse. Vamos falar. O que você quer saber? Você já fez algum show? Tem outros integrantes além de você e Castiel? Não. Nós chegamos a formar no grupo. Só tem dois. Tá bom. Legal. Vamos voltar. Pois a partir de agora eu não vejo a hora de estar lá. Ai, que chata essa menina. Vai dar briga. Vai dar problema. Ei. E aí? Você se divertiu enquanto eu não estava aqui? Não dar importância. Pois é. Não dar importância. Vamos ignorar. Olha só, meninas. Ela sabe que vai ter problemas. Está fugindo. Terminar a conversa. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Ela parece ocupada. Vamos voltar. Fazendo o quê? Nada demais. Eu acho melhor evitar a conversa com ela. Ela pode perceber algo sobre a universidade da Melody. Terminar a conversa. Tchau. 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 Cadê a Melody? Eu já entreguei todos os meus convites. E você? Eu também. Apenas a Kim não pode vir. A gente avisou tarde demais. É mesmo que pena. Próximo. Mesmo assim, obrigada por sua ajuda. Tenho certeza que vamos ter uma noite super divertida. Ah, é. Muito bom. Muito bom. Vamos ter uma noite super divertida. Fique animada, Rosália. Terminar a conversa. Novo objetivo. Vá para a escola e encontre algo para fazer. Novo objetivo completo. Tá. Então vamos para a escola. Vamos aqui. Sola de aula. A Peggy não para de me fazer perguntas. Não comente nada sobre a festa. Tá certo? Prometo. Você pode confiar em mim. Aí é muito bom. Vamos falar com ela. E a gente tem que esconder sobre isso para a Peggy, né? Então vamos aqui. Vamos ver. Não tem ninguém. Não tem ninguém. Vamos para o pátio. Ó. Acho que não tem mais nada aqui não, hein? Poxa, Violet não parece bem. Perguntar. O que está acontecendo, Violet? Não, nada não. O que houve? Eu tenho um pequeno problema para hoje à noite. Mas eu vou me virar sozinha. Como queira. Se você mudar de ideia, estou aqui. Acho melhor eu falar com ela novamente. Tenho certeza que ela precisa de ajuda. Objetivo. Vou parar para a escola. Procure a Violet novamente. Tá. Vamos voltar aqui. Lumide. Sim. Finalmente você quer me explicar qual é o problema? Eu. Ah. Você promete que não vai rir de mim, combinado? Prometo, claro. É bem. Como eu sou muito tímida, meu pai me deu algo para melhorar minha autoconfiança e eu perdi. Não tem nada. Vamos procurar para ver se alguém viu. Não, não. Eu não quero que ninguém saiba. É um pouco constrangedor. Por quê? O que é? É uma pelúcia. Ah. Ok. Eu entendo. É verdade. Eu pensei que você iria rir de mim. Claro que não. Eu sei que pode parecer bobo, mas eu sempre saia com ele quando eu era pequena. Hoje eu não me sinto mais à vontade sem ele. Ah. Que bonitinho. Não é tão bobo assim. Obrigada. Eu preciso realmente achá-lo antes que alguém encontre primeiro. Você quer que eu te ajude a encontrar sua pelúcia? Seria gentileza sua. Então eu vou procurar. Muito obrigada. Mas cuidado. Não deixe ninguém te ver com ele caso te encontrar. Tá bom. Terminar a conversa. A pelúcia dela. Procurando a pelúcia. A procura da pelúcia. Então, amores. Olha só. Eu vou encerrar esse episódio por aqui. Se você gostou do vídeo, dá um joinha pra mim. Dá um joinha. Se gostou muito do vídeo, compartilha nas suas redes sociais pra me ajudar na divulgação. Um beijo grande. Não se esqueçam que eu amo vocês. Fiquem com Deus e até o próximo. Aqui. Sem o lencinho pra tirar a lágrima, né? Fiquem com Deus e até o próximo. Tchau. Tchau. Tchau.